olha como eu gosto dos caládio, cada um que você vê aqui tem uma cor diferente, uma coloração, um formato olha aqui, quer ver? aí vai só, e é bonitinho porque eles dão as flores, ó vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, a quantidade de caládio e eu gosto tanto de folhagem, gente, que eu vou juntando caládio vou juntando as alocáceas, olha que coisa mais linda tá vendo? vou mostrar pra vocês os outros passar rápido nesses daqui por causa da música que tá ali no vizinho olha gente, que lindo que é esse daqui, a hora que ele estiver aberto eu mostro pra vocês olha esse, deixa eu fazer lá no fundo, aqui não dá pra fazer não lá na frente da casa não dá pra filmar, gente mas eu acho que nem precisa de eu falar nada, olha aqui, olha esse olha a beleza que é esse daqui, ó olha que lindo cada um diferente do outro, olha esse daqui olha o tamanho não, não dá nem pra falar nada, né eu acho esse daqui, ó, diferente do outro que eu vou mostrar é até porque o tamanho dele, ele tem o tamanho de uma alocácea olha o tamanho tá vendo? ele é lindo, lindo, sou apaixonada, olha vamos ver os detalhes dele, ver se é igual aquele outro ali deixa eu chegar mais perto pra vocês verem aí vocês me falam se vocês acham que ele é igual eu sempre tive dúvida porque eu vou plantando, vou colecionando e depois eu já nem sei mais quem é quem, sabe? esse daqui já é mais baixo parece muito, ó, aparentemente ele é igual não sei se é o lugar que eu plantei ele olha, ele fica mais rosado, tá vendo? e ele é mais baixo do que o outro não sei se é o lugar um eu plantei ali mais pra trás e o outro aqui mais pra frente, ó pode ser isso também, a quantidade de sol mas olha aqui, ó tá vendo? esse daqui é do mesmo que eu mostrei primeiro aquele lá de trás mas é, ele é igual, né, gente, ó tem uma diferença, eu não sei qual é mas ele mas é igualzinho é porque a gente vai ficando apaixonado nessas coisinhas, né? e é bom demais porque chega na primavera aí os caládios começam a fazer essa festa, né? caládio, gente, ele não gosta de sol, muito sol ele não gosta de sol forte e no inverno ele tem a tendência a dormir diferente da alocácia a alocácia é bem cuidada ela não tem essa tendência vou falar outra curiosidade aqui sobre o caládio e a alocácia também, uma diferença que ela tem tem uma alocáciazinha bem aqui, ó crescendo aqui dentro eu vou tem uma alocáciazinha bem aqui crescendo aqui dentro então eu vou vou tirar ela colocar mais substrato porque era só uma mudinha como é que tá bonita já tô aqui no fundo, gente procurando um lugar que tenha menos barulho olha essa daqui na verdade, exibindo, né? quem não conhece o canal Dora Jardinagem já sabe que tem um exibido aqui mostrando as plantinhas e hoje eu tô mostrando essas folhagens que eu sou apaixonada gente, meu canal Dora Jardinagem nossa, é no meio do barulho e hoje tá mais hoje tá muito barulho porque hoje é domingo tô gravando aqui tô saindo agora pra ir pra missa aí passei aqui pra mostrar pra vocês porque hoje eu já plantei tanta plantinha fica o tempo todo plantando olha essa daqui ó bem variegata tá vendo? tá do lado quanto do outro que linda aí hoje eu tô aqui mostrando as minhas folhagens ai que linda, gente sou apaixonada dessas plantas essas daqui daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como a folha dela vai ficar variegata eu plantei variegata e ela tem diferença da verde, né? mas aqui agora como eu terminei de plantar as folhas dela tá toda verde mas depois vocês podem me cobrar aí que eu vou mostrar pra vocês como ela vai sair as folhas variegata dela vai sair grande vai sair bonito aqui é, uma verdadeira paixão pelas folhagens olha essa locácia aqui essa daqui ela fica maior o negócio é que ela é novinha olha ela é uma variegata também tá cheia de filhotes aí, tá vendo? é pela folha dela que a gente dá pra ver, ó que ela é uma vai ficar bem variegata por enquanto tá há pouco mas é por causa da quantidade de sombra o tamanho da vasilha também tá vendo? olha e aqui, ó por fim nós temos a nossa plubeia vou mostrar pra vocês também olha o tamanho do broto da plubeia a folha nova da plubeia tá desse tamanho aqui olha gente, ó o tamanho dessa folha o tamanho da folha deixa eu ver se eu mostro pra vocês o tamanho da folha da plubeia aqui atrás olha tá vendo? deixa eu ver se dá pra mostrar o tamanhozão dela ó plubeia imensa essa é a plubeia é negra ou prince e essa plubeia dela escreve pelo nome dela original mesmo é com N não é com M eu pus um dia com N plubeia alguém foi escreveu direitinho lá pelo português nosso direitinho escreveu no comentário mas eu vou falar a verdade de vocês, gente é porque a gente ela não é a origem dela não é brasileira e ela é escrita com com N antes de de P olha aqui o tamanho que é a plubeia a plubeia tá de filhote ó tá vendo? eu quero arrumar um vaso grandão também pra colocar todas essas daqui ó aonde tem uma mudinha dela olha que gracinha da da varia gata eu plantei ela aqui ela tava meio perdida eu peguei e fui plantei ela aqui dentro essa aqui é onde eu tô fazendo umas mudas aqui fazendo tudo um monte de mudas mesmo é misturada eu peguei e pôs ela aqui gente o vídeo é só mesmo pra exibir as minhas folhagens só a folhagem tá vendo? eu nem mostrei todas tem umas que tá ali pra trás deixa eu ver se dá pra ver ainda uma aqui a amazonense tem também aqui tá a amazonense ó a linda maravilhosa amazonense tá bem aqui atrás olha que linda gente vou até encerrar o vídeo mostrando olha aqui por último essa daqui mas eu mostrei eu mostrei ela pra vocês essa lindona aqui imensa ela deve de ter olha mais de meio metro mais de meio metro que ela chega esse calade é lindo ele tá aqui na sombra então ele gosta não pega sol da tarde não calade gosta de água igual a alocácia a mesma maneira que você cuida do calade é a mesma maneira que você cuida da alocácia olha isso então gente quem não for inscrito no canal se inscreva no canal da Dora Dora Adora Jardinagem Dora Silva do canal Adora Jardinagem a gente tá sempre mostrando aqui as plantinhas que a gente tem em casa e hoje eu aproveitei pra mostrar os nossos calade e nossas alocácias até por causa da semelhança da outra aí tá tão bonito por causa da primavera que eu quis mostrar pra vocês gente fica com Deus a paz de Cristo não esquece do joinha da Dora tá bom olha que lindo aqui fica com Deus Deus